Como é o bem dentro dela? O bem dentro dela? Ó virgem da saúde, ó nossa mãe amada Se nossa protetora, se nossa advogada Saúde dos enfermos, refúgio do cristão Seguir nosso penhor e a nossa salvação Ó virgem da saúde, ó nossa mãe amada Se nossa protetora, se nossa advogada Do corpo e do espírito, será nosso vigor A força vencedora do inimigo furor Ó virgem da saúde, ó nossa mãe amada Se nossa protetora, se nossa advogada Saúde dos enfermos, refúgio do cristão Se de nosso penhor e a nossa salvação Ó virgem da saúde, ó nossa mãe amada Se nossa protetora, se nossa advogada Do corpo e do espírito